E a igreja diz que tem ciúmes É, volta aí por favor Viu? Você, Eric, volta aí Volta, por favor Rapidinho, viu? Então, de repente, não vejo mais minhas aflições Eu só vejo a glória E percebo quão maravilhoso ele é E o tanto que ele me quer Oh, ele me amou Oh, ele me ama Ele me ama Ele me ama Ele me ama Me ama Ele me ama Ele me ama Ele me ama Desculpa, a primeira é o doce Gente, eu tô me arrepiando aqui por vocês Caraca Isso não é uma voz ou não? É a gente fazer a outra aqui A gente vai dar uma coisa, sinceramente Preparo, eu vou botar pra você fazer o doce O sonho, o suelho, o nosso galadão Seu olhar de graça nos atrai Acabou a tensão